Você já ouviu falar do Senar Serviço Nacional de Aprendizagem Rural? É assim que ele é conhecido e promove diversas ações que buscam tornar o homem do campo mais preparado para diversas atividades profissionais. São cursos voltados para o agro. Somente no mês de outubro, a instituição oferece cerca de 600 capacitações. E vamos trazer detalhes nesta edição. E veja também, lei de diretrizes orçamentárias deve chegar ao Parlamento nesta semana. Surdez não é obstáculo para a judoca catarinense. E ainda observadores internacionais acompanham o censo aqui em Santa Catarina. Esses e outros destaques agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina apresentou o projeto de lei do orçamento estadual para 2023. O texto deve chegar à Assembleia Legislativa até o fim desta semana. Destaques nos investimentos para a saúde e educação. A Assembleia Legislativa recebe nos próximos dias o projeto de lei do orçamento estadual de 2023 que deve ser encaminhado pelo governo do Estado. Os parlamentares vão apreciar o texto nos próximos dois meses e que prevê uma receita total, segundo a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, de R$ 44 bilhões. O valor será distribuído entre as pastas, com a saúde recebendo R$ 8 bilhões e R$ 850 milhões e a educação R$ 5 bilhões e R$ 660 milhões, sendo os maiores orçamentos do governo catarinense para o próximo ano. Dois são os destaques nos investimentos direcionados pelo Executivo para a Saúde de Santa Catarina. São R$ 608 milhões para a política hospitalar catarinense e R$ 245 milhões para as cirurgias eletivas. A projeção da Secretaria de Estado da Fazenda é de crescimento orçamentário na ordem de 16,5% em comparação com o deste ano, mesmo com a redução do ICMS da gasolina, etanol, comunicações e energia elétrica. Em um bate-papo com o nosso colega Marcelo Espinosa, o presidente do TRE, desembarcador Leopoldo Augusto Bruggemann, ressalta na edição de hoje o papel do TRE, inclusive na questão de segurança. Desembarcador, com relação à questão da segurança das urnas, vai haver um evento aqui na Assembleia Legislativa, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de demonstrar publicamente a confiabilidade do sistema. Como que vai ser esse evento? Sim, isso foi um convênio que foi firmado com o Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa para o fim de realizar nas dependências da Assembleia, que é o local do povo, a auditagem das urnas, que é o quê? Na semana que antecede a eleição serão distribuídos para os alunos que não são eleitores, ou seja, crianças ou adolescentes, elas receberão um kit com 400 células cada uma e cada uma vai votar no seu ambiente escolar. Aqui no dia 27, no dia 2, no dia 1º, aliás, no sábado, serão sorteadas 27 urnas, que são 33 na verdade, 6 ficam de contingência se acontecer alguma coisa com essas 27. Essas 27 vêm do interior, uma é da capital, 26 vêm do interior para cá, são alocadas aqui na Assembleia Legislativa. Esses kits de votos que as crianças votaram se deslocam para a capital e aqui no dia 2 serão apurados, apurados e não votados. O segredo do voto está lá com as crianças que votaram. Aqui simplesmente vai ser apurado, ou seja, haverá a contagem do voto na cédula de papel por um determinado representante do Ministério Público e depois ele passa essa cédula para a pessoa que está auditando junto, que é o resultado que as crianças votaram, ou seja, serão candidatos verdadeiros. Os fictícios foram quando a gente fez o plano piloto em Porto Belo e esse resultado que foi lido na cédula do papel tem que ser aquele que vai dar o resultado no final da tarde quando se apurar o boletim de urna. Repetindo, essa auditagem vai ser no dia 2, no domingo, dia da votação aqui na Assembleia e aberta ao público. Todos que quiserem participar, inclusive no sábado, quando a urna for sorteada, quando os kits de votos vierem do interior, também será aberta ao público. Quem não puder acompanhar pessoalmente vai poder assistir pelo YouTube. E o que a gente quer é que todos venham acompanhar, para depois não dizer não. Eles estão fazendo algo que é uma sala secreta que existe entre o tribunal ou a urna e o Tribunal Superior Eleitoral. Não existe sala secreta alguma. O que existe é a maior transparência, inclusive, como eu citei há pouco, que é o querritote, ou seja, a leitura vai ser feita na base, independente de qualquer encaminhamento de resultado para o TSE. Ali, o povo catarinense, através de atos do Ministério Público, vai ter conhecimento do resultado da eleição do dia 2. Seis horas da tarde, seis e meia, dependendo do tempo da leitura que o Ministério Público vai fazer. Nós temos na eleição federal uma disputa bastante polarizada, mexendo muito com os ânimos, em algumas situações até descambando para a violência. Existe alguma preparação específica do TRE em Santa Catarina, uma preocupação específica com relação a essa questão da segurança dos eleitores, dos mesários, dos presidentes de sessão, das pessoas que vão estar envolvidas no dia da votação? Sim, o que eu falei, o gabinete de pronta resposta, ele vai estar funcionando já desde, já está funcionando. Ele só não está reunido porque ainda não é eleição. Mas nesse gabinete, tudo o que acontecer no Estado, nós vamos tomar conhecimento. Agora, uma coisa eu posso lhe adiantar. O Estado de Santa Catarina é um Estado ordeiro. Nunca houve caso de acontecer de uma eleição não poder terminar ou de não poder iniciar. Isso não existe no Estado de Santa Catarina e a gente confia que vai acontecer nessa, o que sempre aconteceu no nosso Estado. Um Estado ordeiro, organizado, um Estado de atividade perene desse voto que vai acontecer no dia 2 de outubro. Mas a força-tarefa vai estar montada. Se alguma coisa acontecer que não esteja na programação, vai ser apurado e atacado imediatamente. Que orientações que o senhor dá para o eleitor no dia da votação? Que documentos que ele deve levar? Como que ele deve se portar ao chegar ao local de votação? Primeira coisa, não tumultuar a sessão de votação. Segundo, ele pode levar o celular com o e-título para se identificar. É um documento. O mesário vai dizer, o senhor vai ter que deixar o celular aqui. Se ele se recusar, ele não vai votar. Isso é determinação e acabou. Se ele teimar, ou se ele for recalcitrante nisso, a força policial vai ser chamada. A pessoa vai ser tirada do ambiente, vai ser encaminhada para a delegacia para fazer o termo circunstanciado, seja lá o que for. Mas com o celular na UNA, ou no local de votação, ele não vai entrar. Então, o que se pede? Muita calma. Ninguém precisa tumultuar absolutamente nada. Vamos respeitar a democracia. Vamos entender que esse é um momento de grande gesto democrático. Ou seja, tudo aquilo que você quer que modifique no país, aquele é o momento. Então, não tem razão alguma da pessoa chegar numa sessão eleitoral e querer tumultuar aquele trabalho. É como qualquer outro trabalho. Nós estamos trabalhando aqui agora. Não seria correto alguém vir tumultuar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que a Assembleia ia tomar providência. E assim vai ser no dia da UNA, no dia da eleição. Ninguém vai tumultuar um trabalho que nós já temos. Quase 30 mil atos praticados. Quase 30 mil atos praticados. E querer uma pessoa tumultuar. Mas não é o papel do Estado de Santa Catarina. O catarinense, repito, é ordeiro, é organizado, é trabalhador e sabe que ele vai com educação votar naquele dia com toda a liberdade que tem. Agora vamos saber como tem sido a experiência do IBGE com a visita de observadores internacionais. Acompanhe o censo aqui no Brasil. Eles participam de uma série de atividades, como explica o superintendente local do órgão no Estado. Observadores do Chile, do Peru, também do Fundo de População das Nações Unidas e também da Agência Brasileira de Cooperação. O objetivo desse projeto, que a gente chamou de projeto Observa Censo, é justamente fazer uma troca de melhores práticas, de tecnologias, um conhecimento, conhecer como funciona o censo dos outros países, mas sobretudo para que eles conheçam o censo demográfico aqui no Brasil. Os profissionais de outros países chegam em busca da experiência utilizada no Brasil na coleta de dados. O IBGE já faz censo totalmente digitalizado desde 2010. Agora, em 2022, nós tivemos alguns outros avanços tecnológicos e isso é importante para países como o Peru, por exemplo, cujo último censo foi em 2017 e ele ainda foi totalmente em papel. O próximo censo do Peru está programado para 2025 e eles pretendem utilizar a tecnologia que é utilizada aqui no país, que é um censo totalmente digitalizado. Os observadores internacionais aprendem com o censo realizado no Brasil, ao mesmo tempo que reforçam a transparência e a qualidade dos dados levantados no país, chancelando o trabalho do IBGE. Os peruanos deixam o formato analógico e incorporam o processo digital de levantamento de dados. Estamos aprendendo, porque é a primeira vez em meu país que se vai realizar um censo, um censo de direito em vários dias, utilizando diferentes modalidades de comunicação com os cidadãos peruanos para recoger informação via telefônico, via web, via uso do dispositivo, em este caso, smartphone. Então, é um motivo de aprendizagem e levar todas as boas experiências que se estão aplicando aqui. E os observadores internacionais também acompanham o trabalho de campo dos pesquisadores do IBGE. Primeiro, temos ido a as edificações para ver como é a dificuldade de os recensistas, que se chamam aqui, a conseguir a informação através dos intercomunicadores. Depois estamos indo a os tratos de ingresos medios para ver como responde a população e realmente felicitar o IBGE, porque o pessoal que tem capacitado é muito bom. O censo de 2022, iniciado em agosto e que finaliza a coleta de informações da população brasileira até 31 de outubro, vai atualizar o número de pessoas que vivem no país, além de características básicas do cidadão, como renda, escolaridade, entre outras. A seguir, judoca catarinense supera a deficiência auditiva e se destaca no esporte. Voltamos com o Jornal do Parlamento e hoje, na participação da Defensoria Pública de Santa Catarina, trazemos como destaque a importância de estar atento a viagens com crianças. Mas quais seriam essas regras? Hoje iremos falar sobre a autorização de viagem para crianças e adolescentes. Inicialmente, em viagens domésticas, ou seja, viagens nacionais dentro do Brasil, é preciso observar que, para os adolescentes maiores de 16 anos, não há necessidade de autorização judicial para os seus deslocamentos, bastando, para tanto, um documento oficial com foto. No entanto, para aquelas crianças e adolescentes de até 16 anos, nos deslocamentos nacionais, a regra é que o Poder Judiciário autorize esse deslocamento. Quais seriam as exceções? A primeira delas, para deslocamentos em comarcas contíguas, ou seja, comarcas vizinhas dentro do mesmo estado. Como exemplo, um deslocamento de crianças e adolescentes de até 16 anos entre Florianópolis e São José, ou entre a cidade de Criciúma e a cidade de Isara. Outra exceção, ou seja, outra possibilidade de deslocamento nacional, independentemente de autorização judicial, ocorre quando essa criança ou esse adolescente está acompanhada dos seus pais, ou então por um parente maior de idade, desde que reste comprovado documentalmente o vínculo de parentesco. E, por fim, quando essa criança ou esse adolescente estiver acompanhado de um terceiro maior de idade, que não seja parente, mas esteja devidamente autorizado pelos seus genitores. Por outro lado, há também a possibilidade de deslocamentos internacionais, as viagens internacionais. Neste caso, em regra, há necessidade de uma autorização judicial para que a criança e o adolescente menor de 18 anos consiga esse deslocamento para o exterior do país. No entanto, as exceções são exatamente quando está acompanhado de ambos os pais, ambos os genitores, ou então quando está acompanhado de um só deles, mais há uma autorização expressa por escrito e firma reconhecida do outro genitor. Caso você tenha interesse em saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo. Mudando de assunto, vamos falar de esporte, mas não é qualquer atuação. Vamos contar a história da Carol, uma judoca que se destaca em competições. E ela tem muito a comemorar. A primeira vitória não foi no tatame, foi na vida. Quem não é surdo, ou mesmo não tem alguém no seu convívio social mais próximo que seja surdo, dificilmente consegue entender as dificuldades de quem nasceu ou por alguma razão perdeu a capacidade de ouvir. Então, quando surge uma promessa no esporte vinda desta parcela da população, só nos resta enaltecer e incentivar. A Carol participava de uma dinâmica de culinária na Associação de Surdos da Grande Florianópolis, quando foi apresentada a nossa equipe de reportagem, que chegou para fazer uma entrevista com a diretora da entidade, Janine da Silveira, que também é surda. Carol é atleta de judô há 12 anos e já começa a colher bons resultados. Quem nos auxilia na comunicação com a Carol é o intérprete de Libras, Guilherme Maia. Depois eu aprendi, fui treinando, treinando, ganhando experiência e eu consegui minha primeira medalha. Isso me deixa feliz? Sim, mas faz parte, isso é o normal. A Carol já tem 22 anos e também participa de competições com atletas não surdos. Mas as conquistas vieram na disputa com pessoas que não conseguem ouvir. A primeira aconteceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. Em dezembro do ano passado, ela foi campeã nacional surdo-olímpica na categoria até 57 quilos e prata na categoria até 100 quilos, o que rendeu convocação para a seleção brasileira. Também conquistou o quinto lugar em sua primeira competição internacional, as surdo-olimpíadas, que aconteceu no Rio Grande do Sul. A intenção dela, após tantos bons resultados, é continuar se dedicando aos treinamentos. Eu sinto muito feliz por praticar, porque isso me ajuda muito. Em primeiro lugar, eu gosto e isso me deixa muito feliz quando eu estou ali praticando. E eu quero continuar, eu não quero desistir, não. O profissional do campo, que tem como objetivo se especializar, pode fazer cursos ofertados pelo SENAR. Aliás, a expectativa é de cerca de 600 capacitações para o mês que vem. A busca por capacitações dos produtores e trabalhadores rurais é constante no Estado. Em razão da pandemia, esses treinamentos ficaram represados. Agora, são retomados. No mês de outubro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, SENAR, abre mais de 600 cursos em sete regiões catarinenses. Sul, Alto Vale, Norte, Vale do Itajaí, Meio Oeste, Oeste, Extremo Oeste, Planalto Serano, onde existe essa subdivisão, que ela é feita pelas regionais da FAESC, consequentemente, as regionais da Federação da Agricultura, a qual nós somos subordinados no comando pelo presidente do conselho, são as mesmas regiões de atuação da supervisão regional de Santa Catarina. Os cursos são gratuitos e as oportunidades são disponibilizadas conforme a demanda dos produtores rurais e de acordo com a época do ano. Nós temos uma demanda muito crescente, que é a da nota fiscal eletrônica. Em função do ex-social, o produtor rural, a partir do semestre do ano que vem, ele precisa migrar da nota física para a nota eletrônica, e isso tem surgido essa demanda por necessidade mesmo, onde os instrutores que trabalham com a GTA, que é a Guia de Transporte Animal e Vegetal, que é o EGTA, e também nota eletrônica, está numa crescente, porque tudo está migrando do físico para online também. Existe uma preocupação no meio rural com a qualidade da internet oferecida no campo, em especial em razão da exigência legal da adoção da nota fiscal eletrônica pelos produtores rurais catarinenses. E Gilmar destaca ainda outras demandas por capacitação no Estado. Na área da gestão, na área da gestão, administração rural, são treinamentos que são demandados, da mecanização também, são muito demandados. Nessa área da promoção social também, a panificação, arte culinária, tricô, crochê, enfim. A previsão do Senar é que mais de 7 mil produtores sejam capacitados somente em outubro. Os detalhes dos cursos e vagas que são oferecidos estão disponíveis no site do Senar. Vale a pena conferir e são oportunidades que se abrem. Depois do intervalo, e-título deve ser ferramenta de acesso a sessões para eleitores. E já estamos de volta. O programa Rede de Inclusão, que foi ao ar hoje às 7h30 da manhã e reprisa às 9h da noite, conversa com os agentes do riso, atores dedicados à arte da palhaçaria e que levam e elevam a rotina dos pacientes hospitalares com os plantões da alegria. Eu acho, assim, bem fundamental, assim, essa alegria, o humor, o improviso. Eu admiro muito vocês, como vocês conseguem, assim, de qualquer situação, criar já uma história, criar um envolvimento de todo mundo, né? Então, isso eu admiro bastante, essa capacidade do improviso, a criatividade, trazendo alegria, o lúdico, o riso, né? Que isso é tão terapêutico para todos nós que estamos nesse ambiente, né? Para as crianças, os pacientes, as famílias, os profissionais. Então, a contribuição deles para esse espaço, eu acho fundamental, terapêutica e muito necessária, assim. A gente agradece, sempre é um prazer recebê-los, né? E a gente tem o maior carinho por esse projeto e o que depender da gente, queremos que ele continue por muitos e muitos anos. Eu sou uma fã de vocês, né? Exatamente por ver todo, admiro muito todo esse trabalho da equipe de vocês, né? Como eu já falei antes, né? Todo improviso que vocês conseguem fazer, criando uma história engraçada de qualquer situação, né? Eu admiro muito isso, né? Iniciativas que fazem toda a diferença. Já são cerca de 30 milhões de brasileiros utilizando o aplicativo e-título do TSE. Somente neste ano foram mais de 13 milhões de downloads. A ferramenta pode ser usada para acessar a sessão na hora de votar e mais, serve de caminho para justificativas. Quem fez o cadastramento biométrico na justiça eleitoral tem à disposição, no dia das eleições, o e-título. É um aplicativo de celular ou tablet que pode ser baixado de graça. A plataforma substitui o título de eleitor tradicional impresso em papel e traz foto do eleitor, diversas informações sobre zona e sessão eleitoral, endereço do local de votação e se o eleitor está em dia com essa obrigação. O eleitor também pode usar o e-título para justificar a ausência no dia da votação, quando estiver fora do domicílio eleitoral. Basta baixar o aplicativo e preencher os dados solicitados. O e-título permite que o eleitor possa votar apresentando na sessão eleitoral apenas o perfil dele no aplicativo, desde que tenha foto, esteja atualizado e ele tenha registrado as digitais no cartório eleitoral. Mas atenção, no dia das eleições, a emissão do e-título fica suspensa e só volta a ser liberada no dia seguinte. Tanto no primeiro quanto no segundo turno, só é possível tirar a via digital do título de eleitor até a véspera do dia da votação. De acordo com o TSE, mais de 27 milhões de eleitores já ativaram o e-título no país. Este ano, o aplicativo está de cara nova e conta com recursos mais modernos de acessibilidade. A tela mudou da cor verde para azul, para dar mais conforto a pessoas com algum tipo de deficiência visual, como o daltonismo, por exemplo. O e-título está disponível nos sistemas Android e iOS. Pois é, e ainda falando de tecnologia nas eleições, o sistema pardal do TSE, que funciona por meio de um aplicativo, tem recebido uma média diária de mil denúncias de possíveis irregularidades durante o período de campanha eleitoral em 2022. Já são mais de 24 mil ocorrências. Essa é a primeira vez que o sistema é utilizado numa eleição geral. A escalada de reclamações segue da seguinte forma. Para deputados federais, mais de 8.300 reclamações. Deputado estadual, mais de 8.200. Presidente supera 2.400. Governador, 1.800. E olha só, o sul do Brasil ocupa a terceira colocação em registros. Ao todo, a Justiça Eleitoral disponibiliza quatro aplicativos. O e-título, que já mostramos, o pardal. E tem ainda o boletim na mão e o resultados. Todos estão disponíveis nas lojas de aplicativos para iOS e Android. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Outras notícias no site e também nas nossas redes sociais. Basta acessar arroba Assembleia SC. Continue com a gente. Tem muito mais na nossa programação. E eu volto amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho